Nova atualização, YouTube atualizou o layout. O que aconteceu com a aba sobre do canal? Isso mesmo, YouTube atualizou, teve uma nova atualização e removeu a aba sobre. Recentemente, o YouTube atualizou o layout. No canal eu gravei um vídeo mostrando essas novidades. Eu vou deixar o card no canto direito contendo esse vídeo. Com essa nova atualização, o YouTube removeu a aba sobre. Temos as abas, canais, a lupa e a aba sobre ficava bem no meio, entre canais e a lupa. Eu vou abrir no meu computador o vídeo onde eu gravei sobre essas novidades e vou mostrar o posicionamento da aba sobre. Estou no meu computador, vídeo pausado sobre as novidades e temos as abas, canais, sobre e a lupa. Essa aba sobre, ela serve para descrever sobre o canal, sobre o nicho, sobre o conteúdo. Vou voltar no canal, aonde ficou o sobre do canal, ou seja, agora não tem, mas aba sobre. Ao posicionar o ponteiro do mouse sobre a descrição, temos o nome do canal, o identificador, quantidade de inscritos e a quantidade de vídeos. E temos a descrição, posicionou o ponteiro, vai ficar essa mãozinha, basta dar um clique, abriu essa janela e temos o sobre. Ou seja, a descrição sobre o conteúdo do canal. Eu não tenho rede social, mas se tiver rede social, vai mostrar todas as redes sociais. Logo abaixo, vai mostrar detalhes do canal, a URL com o identificador, com o nome do canal, quantidade de inscritos, quantidade de vídeos, quantidade total de visualizações, a data onde criou o canal e a localização, ou seja, o país. E ainda pode compartilhar o canal. Eu fico por aqui e até um próximo vídeo.